E vamos demonstrar tudo que eu comprei na Comic Con, que foi basicamente Art Shally. Depois, as únicas coisas que não foram Art Shally foram esses dois aqui que foram no estande das EG, esse daqui que eu comprei na Liberdade Incidida no evento, então eu considero, e esse negocinho aqui de Avatar que foi na Cinemark. Pra começar, temos o próprio álbum de figurinha do Art Shally, né, que a gente comprava lá esse ano, tava R$60, meio carinho, mas, enfim, eu consegui completar ele inteiro e, no final, consegui até, abre aqui, desgraça, a figurinha brilhante da bagaça. Em questão de quantidade no Art Shally, é claro que eu gastei a maior parte do meu rim na mesa de Biabuzan. Comprei aqui três Bottles, na verdade foram quatro, mas um eu acabei dando pra uma pessoinha especial, né, então ficaram três pra mim, né, que é esse daqui de coração de Lumity, o Davi e o Duenso Gabriel. Peguei também todas as figurinhas dele aqui de Amfibia, peguei também um Bill e também algumas outras de Delhouse que eu não tinha, o que acabei ganhando de novo de brinde também, né, tipo essa daqui. E, é claro, eu tinha que comprar o Pride Project inteiro, né, já que eu conheci Bia por causa dessas artes, né, de Pokémon com as bandeiras do orgulho. E aqui tem, tipo, as explicações, né, do que é cada uma delas e eu achei maravilhoso o que já começa com assexuais e armânticos que só a galera mais esquecida da comunidade e também que são minhas bandeiras. E veio esse pentezinho aqui de brinde todo brilhoso com todos os pokémonzinho, né, da bandeira do orgulho geral e, cara, achei muito fofo, muito foda. E junto de Biabuzan tava a mesa de Kishart, que é claro, eu também fiz a feira lá nela. Adquiri aqui meu kit sáfico, né, só ficou faltando o Loomit, mas ainda bem que, enfim, Biabuzana fez seu trabalho nessa parte, né. Peguei também aqui um botãozinho da Adora e mais algumas figurinhas de xirra. Botãozinho também de estrela de Steven, o universo que foi o último, gente, quem chegou depois de mim se deu mal, porque eu peguei o último que tinha lá. E peguei esse print aqui do Vulpix de Canto, que tava muito engraçado e fofinho também. Tá vendo? E indo pra outra artista, e pra complementar o Vulpix de Canto, pegamos aqui um bloquinho do Vulpix de Alola, da Bárbara Machado Art, e é claro, um print da Silvio, né, porque não podia faltar essa gay. Da Namiv Art eu só peguei três figurinhas, que era pra completar aí meu kit de Reluva Boss, e só tava faltando a Luna e esses dois aqui também. Esses dois aqui não foram exatamente compra, foram artes trade com Skylar Art, né, que eu peguei aqui, ó, o printzinho do Balto, e também dois de 101 Dálmatas, e no caso, o que que eu troquei foi, enfim, o Esteban. Peguei também aqui um botãozinho de abelha gay da Aira Ilustra, que eu vou dar pra um amigo muito precioso. Pra não falar que eu não sou curte, eu só comprei adesivo e figurinha, eu comprei aqui também um livrinho, né, uma comic, do Vinícius Velo, que é a Crisálida e trata sobre racismo, e, cara, eu já li inteira praticamente onde eu comprei, achei muito foda, e, enfim, recomendo, comprem. Fiquei muito feliz também de ter achado um chaveiro de Lumet lá, de acrílico, né, que é de Cosmic Wolf, é maravilhoso, não sei ainda onde que eu vou usar. Vou ter um pouquinho de medo de perder, mas eu vou usar, vou tentar usar, eu juro. Pra terminar, tem essa coletana de arte que eu não lembro quem foi a mesa, o artista que eu peguei, então, se alguém souber, deixa aí nos comentários. E esse foi meu saldo de companhias da Comic Con de 2022. Agora a gente tá se vendo no que vem. E aí Obrigado.